Oi gente, voltamos para quem estava assistindo o vídeo anterior, que é onde minha mãe fez a micropigmentação na sobrancelha. Hoje voltamos para mostrar o retoque da sobrancelha dela e como que está um mês depois. Então esse é o antes da sobrancelha da minha mãe, bem fraquinho, e olha como ficou no primeiro dia que a gente fez a micropigmentação. Ficou maravilhosa, gente! Hoje voltamos, um mês depois, ela já começou a fazer o retoque, que basicamente é ela repassar em todos os fiozinhos que ela fez e pigmentar de novo, né? Para fixar melhor a tinta. Então olha só, gente, como que um mês depois já deu bastante diferença com a primeira vez que ela fez. O antes da sobrancelha dela não tinha quase nada de fiozinhos e olha como já parece que tem bastante fiozinhos. Então agora, depois que retocar, vai fixar ainda mais. Então quando terminar de cicatrizar, a sobrancelha dela vai ficar com bem mais definidos, fiozinhos e vai durar mais tempo a cor. A minha mãe tem costume de pintar o cabelo dela de preto. E uma das coisas que não é recomendada na pigmentação de sobrancelha é usar tintura preta. Antigamente se usava, mas hoje em dia não se usa mais porque a tinta preta, ela tende a desbotar e ficar acinzentada ou avermelhada na pele. Que é onde a gente vê aquelas pessoas que tinham micropigmentação antiga e tá com uma cor estranha, não fica bonito. Essa técnica que é usada hoje em dia, que a Cassiana gosta de fazer, ela usa um tom de castanho mais escuro, mas ela não usa pigmento preto. Então a sobrancelha da minha mãe, ela vai ficar um pouco mais clara do que o cabelo dela, mas é porque a gente não quer que depois ele se desbote e fique com uma cor estranha. Então esse pigmento que ela usa, é um pigmento que ele vai se desprendendo da pele ao longo do tempo e não fica com alteração de cor. Até porque nessa técnica que ela usa, ela não deposita o pigmento tão numa camada mais funda da pele, igual era feito antigamente. Então esse tipo de micropigmentação de agora, ele não vai ser definitivo, ele vai ser uma que vai durar em torno de um ano a dois anos e vai depender do tipo de pele de cada pessoa. Por exemplo, a minha mãe tem a pele mais oleosa e pode ser que o pigmento saia mais rápido na sobrancelha dela por conta da pele ser muito oleosa. E aí tem uma facilidade maior de desbotar mais rápido. Em peles muito secas também acontece isso. O pigmento pode ir saindo mais rápido por conta do ressecamento da pele. Então a pessoa tem que estar sempre cuidando ali da região, hidratando, né? É como se fosse uma tatuagem mais superficial. Até tatuagens definitivas tem que ter um cuidado, né? De tratar a pele, de deixar bem hidratada pra ficar com uma cor bonita. Então é um procedimento que eu acho que vale muito a pena. É muito mais prático pro nosso dia a dia. Você já tá com a sobrancelha ali ajeitadinha, né? Porque é muito ruim você ficar dependendo de ficar passando lápis todo dia. De a cada 15 dias ter que ficar refazendo a rena nas sobrancelhas. Esse tipo de micropigmentação é muito útil, gente. E além de melhorar a nossa autoestima, deixa a nossa rotina muito mais prática. A gente se sente muito melhor. Então aqui ela já tá praticamente finalizando, né? Aqui a outra sobrancelha. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo e vamos ver como que ficou o resultado final. E aqui finalizamos, gente. Olha só como era o antes da sobrancelha. Pra gente comparar. Antes de fazer qualquer micropigmentação. Aqui com a primeira vez que ela fez. E agora retocada, gente. Olha como ficou super natural. Parece que são fios de verdade. De tão perfeitos que ficam. Então, gostamos muito do resultado. E agora vamos ver e acompanhar por quanto tempo vai durar a sobrancelha. E daqui a alguns meses ou daqui a um ano, a gente vem trazer de novo como que está a sobrancelha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem o vídeo. Não esqueçam de se inscrever. Um beijos e até mais. Não esqueçam de se inscrever.